Traz essas características que fundamentam uma caixa de pensamento. Porque a questão da caixa é a seguinte, cara. É você estar preocupado só em você mesmo, sacou, cara. É um sentimento de você só estar preocupado com os seus interesses de classe, entendeu? É você ficar fechado nessa coisa. Isso aí é essencialmente errado. Por que exatamente? Essencialmente da direita, a direita não quer dividir nada não, cara. Mas por que é a direita? Você acha que a direita quer dividir alguma coisa? Mas o que é a direita? O que é a esquerda? Isso que eu estou falando, entendeu? Eu estou te falando que a característica da direita é a não divisão. Ela acredita no poder individual de cada um. Porque... Para você. Não, não, não.